O Tails anda muito preocupado Porque tem alguém que tá vindo toda noite E roubando o banco da vila E por isso que ele decidiu chamar o Detetive Xinguilau A propósito Meu caneco Quase que eu esqueço de falar né meu filho Eu não esqueço não Isso tá me deixando muito preocupado Quem será que tá vindo aqui roubar o banco véi Eu vou vir aqui na casa do Tails falar com ele Ó meu filho Pera aí ele tá voando Volta aqui Vou descobrir quem é que tá fazendo isso aqui na sua vila E é claro que eu já tenho uma ideia de quem tá roubando os diamantes Só pode ter sido o Eggman Porque ele é o inimigo do Sonic e seus amigos Então eu vou lá no laboratório dele Eu só vou emprestar aqui o seu avião beleza Ah não tá sem gasolina Que raiva Então o Tails tá me fazendo o favor de me levar voando até lá Caramba que sorte Você é muita gente boa Tails E eu acho que chegamos O problema é que eu não tô achando o laboratório dele aqui de jeito nenhum Por sorte eu tenho aqui alguns equipamentos de cientista A minha máquina tá pitando muito aqui por perto Ah mas eu não tô vendo nada Aqui dentro da minha shulker tem alguns equipamentos especiais a mais Mas eu guardo eles aqui Porque eles são secretos de verdade Tipo esse meu super óculos Quando eu coloco ele Eu consigo identificar onde tem passagem secreta E eu acho que encontrei Pichal Pcgamer de verdade Tomara que eu não esteja enganado Será que isso aqui é uma passagem secreta mesmo? Eu não acredito É uma passagem de verdade Tem uma trapdoor aqui Eu vou tirar meu óculos e Olha eu nunca ia achar véi Ah não O problema é que ali embaixo tá cheio de lava Mas meu óculos tá identificando que essa lava é falsa também Então eu vou entrar Ai meu Deus que medo Ah eu sabia É lava falsa Ok aqui tem uma entrada secreta Aí encontrei o teu laboratório Ah só que não Que porcaria é essa? Ainda aqui não tem laboratório nenhum Parece que tá em construção Isso porque o Eggman tinha acabado de entrar Não fazia nem 3 minutos que ele tava no servidor O que? Ele só tá jogando faz 3 minutos Ah não então ele não pode ter roubado os diamantes de ontem véi Ele acabou de entrar no servidor Nem fez no laboratório direito Ah eu tenho que procurar melhor Eu sou o detetive muito bom Esse foi só meu primeiro erro Calma aí Eu tenho 24 horas pra encontrar esse ladrãozinho Senão eu não vou ser o melhor detetive do mundo Outro equipamento especial que eu tenho São essas câmeras Eu vou espalhar um monte aqui por perto do servidor E eu vou colocar aqui perto do banco também O problema é que eu não posso deixá-la visível Senão o ladrãozinho vai perceber Então pra disfarçar Eu tenho esse bloco secreto Ele funciona desse jeito Eu vou plantar aqui essa árvore E deixá-la bem grande Desse jeito E agora eu vou quebrar esse bloco aqui do meio E no lugar dele Eu coloco esse meu bloco secreto 1, 2, 3 e... Vai! Ô Xinglau Seu maluco Isso tá parecendo um bloco de árvore normal Não, mas você tá enganado Porque se a gente olhar Aqui desse outro lado Deixa eu quebrar essas folhas É um bloco de vidro Olha só E pro ladrãozinho que aparecer aqui Vai ser um bloco normal Então a minha estratégia É botar uma câmera Bem aqui dentro da árvore Desse jeito Ah, o quê? Ah, não dá pra botar na folha Pera aí Vou quebrar essa câmera aqui E no lugar dessa folha Ah, sei lá Eu vou botar esse bloco de madeira mesmo Não tem problema E aqui eu vou botar a minha câmera Eu vou linkar com o meu monitor E agora eu preciso sair daqui discretamente Prontinho Ele nunca vai perceber Que aqui tem uma câmera Olha só Agora eu preciso me esconder E eu vou ficar aqui na casa do Knuckles Licença Boa noite Oi Knuckles Tranquilo? Você não se importa de eu ficar aqui na sua casa, né? É só pra mim ver quem vai ser o ladrãozinho Eu vou olhar aqui pelo meu monitor Eu acho que ele vai ser tranquilo quanto a isso A não ser que ele seja o ladrão É claro Mas eu acho que não O Knuckles não E agora que já anoiteceu É hora de olhar Vamos dar uma olhada aqui na câmera 1 Que foi a única que eu coloquei Dá pra ver bem a entrada do banco Vai ser perfeito O problema é que já passou muito tempo Eu tô dando uma olhada aqui E até agora nada, velho Eu tô ficando com sono Sabe de uma coisa? Eu vou dar uma dormidinha aqui na cama do Knuckles Não tem problema O problema é que esse foi o maior erro da minha vida Isso porque o banco foi novamente assaltado Ficou apenas alguns diamantes no chão Ah, eu não acredito nisso Eu não devia ter dormido, velho Eu vou pegar esses diamantes aqui pra mim Pelo menos eu deixei aqui essa câmera Eu vou olhar a gravação da noite passada O que? A câmera tá toda bugada e mal dá pra ver o que é Caramba, o que assaltou esse banco é tão rápido Que mexeu com o sistema da câmera Eu não tô conseguindo focar pra ver o que é direito Mas espalhou todos os diamantes pelo mapa sem querer A única coisa certeza que eu tenho é que era alguém bem rápido E conseguiu fugir pra bem longe com essa velocidade Ah, que raiva Agora esse ladrãozinho não escapa Porque eu já sei que é alguém bem rápido E a única pessoa bem rápido que eu conheço é o Sonic Então eu vou falar com ele E olha só, a casa dele fica bem atrás do banco Tá cada vez mais suspeito isso Porque ele é rápido e mora aqui perto Caramba, e ele mora numa super mansão do Sonic Só pode ter sido ele Ó, Sonic, eu já vou ser bem direto com você É você que tá roubando o banco? O quê? Ele tá ficando com raiva de mim? Ah, não, ele tá me batendo muito Tá bom, eu acredito Não foi você, não foi você Ah, que porcaria Ele começou a me bater e quase me matou Olha a minha vida como que ficou, velho O Sonic ficou com muita raiva de eu ter acusado ele Porque ele é uma pessoa boa Ele ficou com tanta raiva de mim Que ele saiu do servidor Como assim? Sonic saiu do jogo Ah, não, coitado dele Ele ficou tão triste que saiu do jogo, velho Não acredito Eu fiquei com tanto dó dele Que eu vou escrever uma mensagem Me desculpa Acredito em você Eu vou deixar essa mensagem pendurada na moldura Pra ele ver quando chegar Prontinho Ah, mas que belezinha essa que eu achei Aqui tem uma armadura completa do Sonic Olha só Com isso, eu posso fingir que eu sou o Sonic por enquanto E tem até as botas dele Que me deixa super rápido Desse jeito, eu vou poder enganar todo mundo Ah sim, o ladrãozinho vai pensar que quem saiu do jogo fui eu O detetive E vai ser bem mais fácil de pegar ele com essa velocidade Porém, quando eu chego de volta na vila Eu encontro o Tails brincando com o robô do Sonic Era um robô que era do mal, mas acabou ficando do bem E ele é muito rápido Peraí, isso tá suspeito Será que o Tails tá controlando aquele robô pra roubar o banco? É isso que eu vou perguntar Peraí, na verdade é bom eu nem perguntar Senão ele vai ficar magoado Já que foi ele que me chamou Oi Tails, você tá brincando aí com o seu robô, né? Ah, isso é muito legal, muito legal Mas se o Tails realmente for o ladrão Eu vou fazer uma armadilha Aqui na vila temos a fonte dos desejos Então se eu vier aqui, botar um baú Com muitos diamantes, eu vou botar quatro diamantes Eu desejo pegar logo esse ladrãozinho Ai, ai, olha Tails Eu botei alguns diamantes aqui Nossa, tomara que ninguém roube Eu vou deixar aqui na fonte dos desejos Lá, 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 lá Agora eu vou ficar aqui escondido Só olhando o Tails Mas parece que ele tá apenas brincando na sua mola Olha só, ele tá pulando como se fosse cama elástica E parece que ele já desmontou o robô dele Eu vou ficar de olho em vocês dois Será que eles vão roubar meus diamantes, véi? Meus diamantes que eu deixei ali Peraí, parece que já foram roubados Não, não, não Ah, não, o ladrãozinho é outra pessoa Porque eu tava de olho no Tails e o robôzinho dele Ai, que raiva É um ladrão muito rápido Se você tem ideia de quem pode ser, já comenta aí embaixo Eu tô ficando desesperado, véi Ô, Tails, me dá licença que eu vou dormir aqui na sua cama hoje Eu preciso pensar Caramba, ele não para de pular ali Eu tenho que ver se isso é divertido Nossa, não é que é legal mesmo, cara? Isso aqui é muito legal Mas é melhor eu ir dormir No outro dia, quem tá brincando pela vila é o Shadow E ele é rápido como o Sonic Então eu tenho quase certeza que é ele que tá roubando todo mundo por aqui Pode vir pra cá, meu filho Você tá preso Pra não dar tempo dele fugir Eu vou usar a minha fantasia do Sonic Assim eu fico bem rápido Agora vem cá, meu filho Eu te prendi e vamos pra cadeia Isso, isso Eu sou um detetive muito bom Com certeza eu prendi o ladrãozinho da vila Prontinho, ladrãozinho Você vai ficar preso aí pro resto da sua vida É impossível escapar dessa prisão E ainda por cima eu deixei ele preso bem na vila Pra todo mundo ver Ai, ai, como eu sou um ótimo detetive O problema é que nesse meio tempo que eu tava prendendo o Shadow O alarme do banco começou a tocar Ah, não, alguém acabou de assaltar ele Caramba, eu tô começando a achar que eu sou um detetive muito ruim Por que eu nunca acerto o que que eu roubo esse banco aqui Essa porcaria desse banco Não, não, não Eu preciso bolar o melhor plano da minha vida Pera aí, eu tenho uma ideia E essa ideia é parecida com a última coisa que eu fiz aqui Porém, eu vou fazer bem aqui na frente do banco Vou plantar uma árvore E vou cortar esse bloco do meio Porém, agora vem a mágica Eu tenho aqui pequenos blocos E com esses blocos minúsculos Eu vou reconstruir a casca de árvore Só que por dentro eu vou deixar ela meio oca Então depois de algum tempo construindo Caramba, tá ficando perfeito, véi Parece uma árvore normal Porém, por dentro ela vai tá toda oca Desse jeito Eu só vou finalizar aqui os últimos blocos E beleza Finalizado Você deve tá se perguntando Xinglau, você tá maluco? Como isso vai te ajudar a pegar o ladrãozinho? Isso é simples Isso porque bem aqui no meio da árvore Eu vou fazer o buraco Desse jeito E com um simples comando Eu fico minúsculo Não, pera aí Eu preciso ficar menor Desse jeito E agora eu posso morar dentro dessa árvore Olha só, cara Eu tô parecendo o pica-pau Mas dessa forma Eu vou ficar preparado Assim que o alarme do banco começar a tocar Eu vou pular daqui e ficar grande Vestir minha roupa do Sonic E pegar esse ladrãozinho Caramba, mas eu preciso deixar esse muquifo mais confortável Caramba, eu tô conseguindo usar o modo criativo Mas é apenas por um minuto Ah, então eu vou aproveitar pra fazer aqui uma poltrona E ela tem que ser bem confortável pra mim ficar sentado esperando ele Porque provavelmente eu vou ficar a noite toda aqui Caramba, ficou muito bom Mas caso eu fique com sono Eu vou precisar também de uma caminha Porque eu não vou aguentar muito tempo acordado Eu preciso descansar E ela ficou muito boa E é claro que pra mim assistir todas as minhas séries Eu preciso de uma televisão Eu vou fazer ela bem grandona Enquanto eu tô fazendo a minha TV Comenta aí embaixo Foi sua série favorita no momento Beleza TV feita E caso eu fique com muita fome Eu preciso de uma geladeira Eu quero uma geladeira bem grande Estilo aquelas dos americanos Com duas portas Ah, fica um pouco esquisito Na verdade eu vou fazer com uma porta só Assim que tá bom E pra dar uma iluminada Eu vou botar aqui em cima A lanterna do mar Preciso deixar um pouco maior Pra iluminar tudo aqui embaixo Beleza Caramba, meu modo criativo acabou bem na hora E esse muquifo ficou um pouquinho melhor Olha só E essa não O alarme já começou a tocar Ah, eu preciso pegar esse ladrãozinho agora Então eu vou descer ali embaixo Voltar pro meu tamanho normal Que é tamanho número 1 Ai, ai, ai Quase que eu fiquei preso dentro da árvore Eu já tenho uma ideia do que eu vou fazer pra pegar esse ladrãozinho Com certeza vocês lembram Aqui eu tenho blocos especiais E agora eu preciso cavar um buraco bem fundo Eu vou fazer uma trepe bem aqui na frente do banco E depois de eu ter feito esse buraco Eu coloco esses meus blocos especiais E vocês não vão acreditar no que eles fazem Eles são simplesmente blocos invisíveis Olha só Com certeza que esse autobanco vai cair aqui E como ele é bem rápido Eu preciso encher esse lugar de teia de aranha E esse tanto eu acho que já é o suficiente Porque até eu, quando tô vestido de Super Sonic Já não consigo sair daqui Ai, meu Deus Minha velocidade não funciona Com certeza isso vai dar muita raiva no ladrãozinho Então agora é só a gente entrar na nossa casa da árvore E esperar Então depois de algum tempo esperando Peraí, peraí Alguma coisa caiu ali Eu não acredito, eu não acredito Só pode ter sido ele E quando eu fui dar aquela olhada Meu Deus do céu Vocês não acreditam Quem é que tá ali embaixo? Era o Sonic XZ E ele tava com muita raiva Porque assim eu peguei ele Olha só a carinha dele Caramba, eu nunca ia desconfiar que era o Sonic XZ E agora eu vou acabar com ele Colocando essas dinamites E eu vou ativar Mas antes disso A gente precisa descobrir como ele tava fazendo Pra entrar aqui nesse banco Então com meu óculos especial Eu vou poder identificar Passagens secretas Tem essa aqui que tava no chão Onde ele caiu Peraí, parece que tem uma aqui na porta Ah, mas tá trancada E tem algumas na janela Como assim? E a que tá mais me chamando a atenção É essa na parede Eu vou dar uma olhada Eu não acredito É um elevador secreto É desse jeito que ele tava fazendo Pra subir até a parte de cima do banco Hum... E olha só Aqui em cima do banco Tem uma alavanca Que desbloqueia as portas Olha só Assim ele tava podendo entrar Caramba, esse banco tá precisando melhorar A segurança dele E olha só que interessante Aqui de dentro do banco Existem essas janelas Eu vou tirar meu óculos Pra vocês verem melhor Parecem janelas normais Mas quem vê do lado de fora Vem apenas blocos, cara Isso é muito bom Porque ninguém vê o dinheiro Que tem aqui dentro pra saltar Quer dizer Menos nosso amigo Sonic XZ, né? Agora Adeus de uma vez por todas Caramba Caiu lá embaixo a dinamite Nossa senhora Não sobrou mais nada Sonic XZ explodiu Caraca Eu não acredito nisso A gente deu o fim nele De uma vez por todas Muito obrigado por assistir até aqui E... Tchau Não esquece o like, meu filho